O presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera avançou esta semana que, a partir deste sábado, o país enfrenta uma nova onda de calor. Neste sábado da última, viemos até ao centro de Viseu ouvir a opinião das pessoas sobre este cenário que se avizinha. Perante a mim, isto está a ser uma catástrofe. O calor é bom e no verão não é? Na atmosfera tem que ser calor. Depois é triste para os fogos, como está na Serra da Estrela e em todo o lado em Portugal. A mim parece-me que havia de vir, era fresquinho para a gente poder trabalhar e fazer o nosso trabalho assim. As terras estão secas, não há água. As maçãs e as uvas não crescem como deviam crescer e está tudo um bocado atrasado e mal. Está a agricultura, porque eu sou agricultor. Parece-me que é um cenário normal, porque estamos no verão. E eu acho, na minha opinião, acho que as televisões tentam sempre dramatizar mais as coisas que, no fundo, é normal. Estamos no verão e no verão tem que ser calor. Derivado à falta de água, com este calor todo, isto tudo, assim não... Está a ficar muito mal para o nosso país. Se isto assim continua, não sei o que será. São coisas naturais que vão acontecer e, portanto, é tudo resultado da mão do homem. Portanto, enquanto não houver circunstâncias que travem este fluxo de estragar o ambiente, as pessoas vão continuar assim. Nós temos que nos convencer que as alterações climáticas estão aí e ninguém pode ignorar, porque é uma realidade. Agora, nós estamos no verão, é normal que seja calor. Eu acho que em agosto tem que ter calor. Para nós que vimos de férias e para a parte turística, até, pronto, calor é agradável. Mas está um bocado diferente este ano, porque dei conta em praias fluviais. Fomos há tempos à praia do Trabulo, que estava a um nível muito baixinho. A barragem da Vilar, que mal se pode andar nas gaivotas. E também na Vila da Ponta, que ele está muito mais baixo que os outros anos. Acha que a situação é irreversível ou parece-lhe que ainda vamos a tempo de fazer aqui alguma coisa para reverter a situação? O interesse económico está acima de todas estas questões. Só quando acontecer uma catástrofe muito grande, é que as pessoas, se calhar, vão pensar que, efetivamente, estavam erradas. Devia de haver mais controle, não é? Por parte das autoridades. As pessoas também deviam limpar mais o ambiente, não é? Ter cuidado com o ambiente. De há uns anos para cá, temos vivido um verão que já se faz na altura do outono, não é? Em outubro. Isso tem a ver com o efeito de estufa. Mais uma vez, por causa do ser humano, não é? Podia utilizar menos os transportes. Aí está. Fazer mais reciclagem. Ter mais cuidado com o ambiente, não é? Ter despejar lixo e assim. Eu acho que isso... Eu acho que é isso. Nós tivemos um inverno extremamente frio, mas, infelizmente, não muito chuvoso. E, portanto, as terras estão secas, o problema do vento, o problema da seca, o problema da falta de água, tudo isso junto, é natural que as coisas se percebitem para o lado pior. As estações já não é como eram. Já nos pode dizer que é primavera, verão, inverno, isto foi tudo alterado. Temos de estar preparados para isso. Guardar os fatos de inverno para utilizar várias vezes durante o ano e os fatos de verão utilizar também durante vários anos. Sobre-se...